Uma carcaça de baleia de Bart E dois animais que disputam o título de maior carnívoro terrestre E aí, quem veste esse combate? Ficou curioso? Então não saiam deste vídeo Você está no canal Papo Variado E este é o nosso quadro, Batalha Animal E desde já, peço a todos para que se inscrevam em nosso canal Isso nos ajuda muito E antes, só alguns avisos Este canal não apoia maus tratos a animais E obviamente, as batalhas desse quadro possuem roteiro Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo De um lado ele, o assassino de baleias belundas Seu pelo alvo que o permite se camuflar em meio a neve E portando garras muito afiadas e uma força descomunal O urso polar é um dos predadores mais poderosos da Terra O urso polar mede de 1,22m até 1,60m de altura até o ombro E seu comprimento vai de 2,4 a incríveis 3 metros E seu peso varia de 350 a 680 quilos Mas ele pode ultrapassar este peso Realmente é um animal incrível Agora, vamos saber mais sobre o seu oponente A ilha de Kodiak abriga um animal colossal Sem dúvidas, um animal que aterroriza qualquer um E este animal é o imponente urso de Kodiak Um gigante que mede 2,44 metros de comprimento E tem 1,5 metros de altura até o ombro Pesando de 272 a 635 quilos Mas também podem ultrapassar este peso Mas agora chega de dados técnicos e vamos à luta Um urso polar se alimenta tranquilamente de uma carcaça de baleia Quando houve um rugido assustador E ao enorme urso de Kodiak vindo em sua direção A intenção do urso polar não é lutar Mas o Kodiak é bem mais intolerante E vai pra cima do urso polar e os dois se chocam Os dois são muito fortes O urso polar consegue arranhar o focinho do oponente Mas o mesmo não recua A pele dos animais é muito densa O que evita danos sérios E os dois tem muita força Então fica difícil um subjugar o outro A luta é muito complicada O urso de Kodiak se desequilibra e cai E o urso polar vai com tudo para finalizar o urso de Kodiak Mas com esse movimento ocorre uma reviravolta O urso de Kodiak enfia suas garras extremamente compridas na barriga do urso polar E o ferimento é terrível Mas mesmo assim a luta continua O urso polar com uma perfuração em sua barriga E o urso de Kodiak com um arranhão no focinho A luta é feia Mas algo peça contra o urso polar Ele começa a superaquecer Esses animais tem uma complexa camada de pelos E tem a pele negra por baixo de todo esse pelo Então se fizerem esforços prolongados Ele superaquece Então o urso polar começa a entrar neste processo E já muito ferido e superaquecendo O urso polar se torna incapaz de se defender Dos ataques do urso de Kodiak E após levar diversas mordidas Do urso de Kodiak O urso polar é derrotado Pelo famigerado urso de Kodiak E o vencedor desta batalha animal é Urso de Kodiak Pessoal, como eu sempre digo Esta é mais uma vez a minha opinião O urso de Kodiak Tem uma mordida mais forte Tem uma corcova Que lhe dá força extra Para levantar objetos pesados Ou para usar em batalhas Mas eu também acredito Que em outras circunstâncias O urso de Kodiak Possa perder esta luta Mas e vocês? O que acharam deste resultado? Deem a opinião de vocês De forma respeitosa nos comentários abaixo E se você gostou Se inscreva no canal E dê aquele like E até a próxima Batalha Animal E até a próxima Tchau! Tchau! Tchau!